A quinta temporada, sem dúvidas, foi uma temporada muito empolgante, onde eu mostro muitas coisas que, confesso, mostro bem mais dinossauros do que a própria quarta temporada. Mostrou um pouquinho dos elementos novos, como o notossauro, e até mesmo eu volto com o retorno do dilofossauro. E claro, apareceu muito mais vezes a comilônia e a comilin, onde eu percebi que são as principais, como posso dizer, participantes dessa temporada. Eu particularmente achei que a quarta temporada foi muito mais empolgante do que o próprio Jurassic World Dominion. Tem referências até o próprio final de Jurassic World Dominion, e claro, o espinossauro aparece mais de uma vez, e a comilona luta contra ele várias vezes. E sem dúvidas, foi uma grande despedida para nós fãs de Jurassic World, e confesso que, para mim, é a melhor temporada de Game Cretaceous. Muito obrigado, foi um vídeo curto, pois eu não tô com muito tempo para gravar vídeo, então me perdoem. Tchau, tchau. Tchau.